Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou pontonista de química do Poliado de Campinas e hoje vou te ajudar a resolver esse exercício. Esse exercício aqui nos fala o seguinte, né? Soluções aquosas de ácido clorídrico, HCl, e o ácido acético, ambas em concentração 0,10 mol por litro, apresentam os valores de pH iguais a 1 e 2,9, respectivamente. Então, eu coloquei aqui os dados do HCl, tá? Com a concentração dada, do ácido acético, com a concentração dada e os pHs dados. E aí, a partir desses valores de pH, eu consigo olhar o valor de H+, então, a concentração de H+, né? Seria para o HCl10⁻¹, que é exatamente igual à concentração, né? Do ácido. E a gente vê que a concentração de H+, do ácido acético, ela é menor do que a concentração inicial colocada do ácido acético. Esses valores indicam, na verdade, do pH, olhando a concentração de H+, que o HCl é um ácido forte, né? E olhando que a quantidade de H+, formada é exatamente igual à quantidade de concentração, né? As concentrações são iguais do ácido, tanto do H+, produzido por esse ácido, mostram e comprovam que esse HCl é um ácido forte. Diferente do ácido acético, né? A concentração de H+, que a gente encontra, ela é menor do que a concentração de ácido acético colocado, que mostra para a gente que não é todo o ácido acético colocado que irá ionizar. Apenas uma quantidade sofrerá a ionização, porque esse ácido é um ácido fraco, tá bom? Então, ele confirma aí que esse ácido é um fraco, fechou? Vamos continuar a leitura. Ele fala que, em experimentos separados, volumes iguais de cada uma dessas soluções foram tituladas como a solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração adequada. Então, ele pegou um volume que a gente não precisa levar em consideração para o HCl e um volume que eu também não preciso levar em consideração para o ácido acético, tá? Nessas concentrações que ele falou e titulou com o NaOH, tá bom? E aí, ele quer saber, né? Nessas titulações, a solução de NaOH foi adicionada lentamente ao recipiente, contendo a solução ácida até a reação completa. Tanto, né? Tanto um quanto o outro, a reação é um para um, né, gente? Tem um apenas para cada um mol de HCl, a proporção de formação de H⁺ é sempre 1, tá? Mesma coisa para o ácido acético. Olha aqui a formulinha dele. Para cada um mol de ácido acético, a gente espera formar um mol de H⁺. Lembrando que isso não vai acontecer, porque não será toda a molécula desse ácido acético que vai se transformar em H⁺. Mas a proporção ali que a gente precisa pensar é um para um, tá? Para a reação com NaOH, fechou? E aí, eles falam o seguinte, né? Seja o volume 1 o volume de solução de NaOH para a reação completa com a solução de HCl. Então, ele usou o volume, tá? Nessa primeira reação de NaOH. E usou o volume 2 para a reação do ácido acético. Ele quer saber qual é a relação entre volume 1 e volume 2. Gente, não precisa fazer conta alguma nesse exercício, tá? A gente só precisa que você compreenda a relação de titulação entre dois ácidos, tá? No caso, um ácido fraco titulando com uma base e um ácido fraco titulando com uma base também. Você precisa ter a noção que não importa se o ácido é fraco ou é forte. Não importa isso na hora que ele for ser titulado com a base. A gente tem que olhar para a concentração e o volume, tá? Que eu estou utilizando desse ácido. Ou seja, não importa avaliar se ele é fraco, né? Ou se ele é forte. Mas eu preciso avaliar a quantidade de volume que eu coloquei desse ácido e a concentração desse ácido. Por quê? Porque eu preciso olhar o número de mols, gente. Eu preciso olhar o número de mols. É o número de mols que vai importar, tá bom? Se você observar, a concentração do HCl aqui, ela é 0,10 mol por litro. A concentração do ácido acético também é 0,10 mol por litro. Então, não importa. Pegando volumes iguais desses dois caras, eu vou ter a mesma quantidade em mols, certo? Ambos possuem a relação 1 para 1 com NOH. Portanto, eu vou ter o mesmo volume de NOH para os dois, tá bom? Você precisa ter isso em mente. Que não importa se o ácido é fraco ou forte. Você não vai olhar para a quantidade de H+, que eles produzem. Você vai olhar para quê? Não se esqueça, para as concentrações e os volumes utilizados, tá bom? Mas aí você pode pensar e falar assim, nossa, mas é estranho se o ácido é fraco. Como que essa proporção tem que ser olhando para a concentração inicial, se eu sei que essa concentração inicial não me fornece a mesma quantidade de H+, né? Porque a gente viu que a quantidade seria menor no processo de ionização. Então, só que, gente, você precisa lembrar de uma questão aqui, de um conceito de equilíbrio químico. Vamos voltar. Vamos pensar nesse equilíbrio que ocorre aqui do ácido acético. Então, o ácido acético, quando ele ioniza, ele ioniza no equilíbrio químico, certo? O que está acontecendo quando você começa a adicionar base? Você não está roubando H+, você não está consumindo esse H+, que foi ionizado do ácido. O que acontece quando essa concentração começa a diminuir porque eu estou formando água, né? Porque eu estou reagindo com aquela base. Se essa concentração diminui, o equilíbrio não se desloca no sentido da direita? Sim, o equilíbrio vai começar a ser deslocado para a direita para formar mais H+, porque eu estou consumindo aquele H+. E aí, a partir desse momento que ele foi deslocado mais para a direita, esse H+, que foi produzido, vai continuar sendo consumido. E aí, eu desloco ainda mais para a direita. Isso vai ser um ciclo contínuo, né? Porque eu estou colocando base ali lentamente, o H. Estou colocando o H para consumir esses H+, que cada vez mais estão sendo produzidos, até o momento que acabe todo o estoque de ácido. Hora que acabar todo o estoque de ácido que eu coloquei, que depende do quê, gente? Que depende da concentração e do volume, porque esse estoque está relacionado à quantidade de mols que eu coloquei no início, a titulação acaba. E aí, o que que no final das contas eu acabo considerando? Eu acabei olhando para a concentração total nele. Por quê? Mesmo que no início, né, ele não tenha produzido a mesma concentração de H+, olhando para a concentração inicial dele, no fim, quando eu comecei a consumir muito H+, ele acabou, né, que esse H+, produzido foi igual à concentração inicial do ácido que eu coloquei. Por isso que para ácido fraco, você também vai olhar da mesma forma que você olha para ácido forte, olhando para a concentração e para o volume que eu coloquei. Ou seja, olhando para a quantidade de mols total. Então, eu preciso considerar que todo o número de mols também do ácido fraco vai estar reagindo ali, tá bom? Beleza? Outra forma, caso você não tenha ficado satisfeito com esse entendimento, porque esse é o entendimento mais correto, tá? É a relação mais correta que a gente precisa pensar nesse deslocamento do equilíbrio até que todo esse carinho que seja consumido, né, até todo esse número de mols ser consumido pela base. Outro raciocínio que você pode pensar também é na própria reação, tá? Do ácido com a base, com esse ácido fraco com a base, ou qualquer outro ácido fraco. Se não tiver em excesso, obviamente, né, a neutralização, a gente sempre não vai pensar em excesso de reagentes, né? Tem que ter isso em mente também. Perceba que não houve informação de ácido aqui no final? Não tem ácido acético aqui no fim. Se não tem ácido acético, significa que todo esse ácido acético virou sal e água. Então, todo o H⁺ que tinha aqui, independente se ele é fraco, independente se ele é forte, foi consumido e virou água. Né, gente? Então, o que vocês têm que ter em mente aqui é que todo o número de mols que eu coloquei, esse número de mols vai depender da concentração e do volume, independente se for ácido fraco ou forte, eu vou ter que considerar na reação de neutralização com a minha base, tá bom? Não aparece ácido aqui no fim. Então, isso mostra pra gente que não tem ácido acético aqui no fim, significa que não foi só aqueles H⁺ ionizáveis que reagiram com a base, foram todos os H⁺ que eu consegui ionizar através desse processo de consumo que eu narrei aqui em cima. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida, se mesmo assim não estiver fazendo muito sentido, pode me chamar, tá bom? Que a gente tenta resolver. Mas é isso, tá? É um conceito que a gente precisa ter em mente. E por isso que eu não precisava nem de nenhuma conta, porque se eu tivesse esse entendimento, eu já sacaria que o volume da base, se eu estou usando a mesma concentração de base, o mesmo volume de ácido com as mesmas concentrações, independente se ele é fraco ou forte, o volume da base que eu vou ter que utilizar em ambos os casos vai ter que ser igual também, nos dando a letra C. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, bons estudos e estamos juntos.